Por você! Oferecimento! Bife Eduardos, faça o seu evento conosco! Olá, muito bom dia! Estamos entrando mais um sábado aí na sua casa, para ficar na sua companhia. Obrigada sempre pelo carinho, pela audiência. Continuem mandando e-mail para a gente. O e-mail está aí no seu vídeo, amktporvocê.com.br E a gente sempre vai tirar todas as suas dúvidas. E hoje, uma das perguntas do quadro, tirando as suas dúvidas, realmente me deixou curiosa. Olha só a pergunta. O câncer nos ossos aparece sempre como metástase? Será que ele só aparece como metástase? Pois é, o Dr. Rodrigo, ortopedista, tira essa dúvida para a gente e vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E hoje eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Juliana Orlandi, que vai falar sobre o Setembro Amarelo. O que é Setembro Amarelo? É uma campanha de prevenção contra o suicídio, que é uma coisa que vem aumentando, né? Principalmente, a gente tem visto muito a questão de jovens se suicidando. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo para tentar entender um pouquinho isso tudo. E a atividade física de hoje é o ar livre. Mas olha só aonde o Alan Mayati está. Dá uma conferida. Seja onde você estiver, faça sempre uma atividade física, ok? E hoje no quadro Receita, a gente recebe aqui a nutricionista Cláudia Galo, que vai gravar uma receitinha deliciosa de cookies de chocolate totalmente saudável. E a gente tem mais uma pergunta, não tirando as suas dúvidas. Olha só. Pterígio pode cegar e qual a diferença de pterígio para catarata? Agora, o que será pterígio? Você sabe? Dá só uma olhadinha. Pterígio? Não sei. Não sei o que é, não. Nem faço ideia. O que é? Calma, que o Dr. Claudio, o oftalmologista, vai explicar tudo pra gente. Estamos no ar. A nutricionista Cláudia já está aqui no estúdio. Ela está preparando os ingredientes para esse nosso cookies da Cláudia. Mas agora, eu chamo a sua atenção para a pergunta do quadro Tirando as Suas Dúvidas, que é sobre o câncer nos ossos. Olha só a pergunta. Eu confesso que fiquei curiosa. Será que esse tipo de câncer, o câncer nos ossos, aparece sempre, sempre, somente como metástase? Quem responde pra você é o ortopedista Dr. Rodrigo, da cidade de Birigui. Bom dia, Dr. Rodrigo. Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Clínica Sample Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço Estética Avançada e Traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde e vive o melhor da vida Previna-se Ivisar Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Bom dia, Maíta. Bom dia, telespectadores. A gente vai falar hoje sobre um pouquinho de câncer nos ossos, né? Muito importante. Existe aquele mito, né? Das pessoas acharem que o câncer nos ossos, eles só existem por metástases, né? É importante a gente definir o conceito de câncer primário e câncer secundário. O câncer primário é o câncer que ele tem o sítio exclusivo no esqueleto, no osso. Esse é um tipo de câncer raro, muito raro. O mais comum é o câncer secundário, sendo que o tumor se localiza primariamente em outro órgão, principalmente no pulmão, na próstata, e ele manda células cancerígenas para os ossos, principalmente no colo do fêmur e na coluna. Esse envio de células para essas localizações no esqueleto, que são as metástases, são o câncer secundário, que ele é muito mais comum no esqueleto do que o câncer primário, que é raro. É importante a gente enfocar que nem toda dor no osso é câncer, né? A dor óssea originada do câncer, ela tem algumas características diferentes das dores ósseas corriqueiras, que é da artrose, da osteoporose, da osteoartrite, né? A dor é acometida por o câncer, no caso, da metástase, que é de um outro sítio. Ela tem uma característica que ela tem uma piora noturna intensa. Ela vem acompanhada sempre com o inchaço da articulação acometida e, muitas das vezes, a fragilidade óssea. Além ainda dos outros sintomas sistêmicos, que no caso é a perda de peso excessiva, o cansaço fácil, o que deve chamar a atenção do ortopedista é um tipo de fratura sem ter um trauma ou um acidente. A pessoa, de repente, vai no banheiro, vai fazer um movimento, cai e quebra, ou melhor, quebra e cai, por causa da metástase que dá a fragilidade óssea. O diagnóstico, lógico, primeiramente, vai procurar um especialista da área, um ortopedista, que vai radiografar e já vai encaminhar, primeiramente, o paciente para fazer a biópsia, para confirmar o tumor e ver o sítio primário. Existe uma gama de tratamento dependendo do tipo de câncer e da localização do câncer, que vai desde quimioterapia, radioterapia, dependendo do estágio da gravidade. Daí a importância de estar fazendo os check-ups anuais, para estar detectando os cânceres na fase precoce, para que a gente tente evitar que os outros sítios mais comuns, como o pulmão e prós, enviem essas metástases. É um assunto muito amplo, para estar respondendo em poucas palavras aqui. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas mais comuns e estamos aí à disposição para, em breve, fazer uma entrevista sobre isso. Obrigada pela participação, doutor Rodrigo. E você aí de casa, se você já pegou papel e caneta, já prepare-se para você acompanhar a nossa receita saudável, ok? Receita Saudável. Oferecimento. Cossipa. Cooperativa de consumo de Núbia Paulista. História feita com você. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite, né? Novamente. Olha, de ingredientes aqui tá bom, né? Já tá dando água na boca, gente. É um cookies integrais, né? Que vai tudo integrar o mesmo. Nós temos aqui quatro colheres de sopa de manteiga, meia xícara de farinha de amêndoa, açúcar de coco, uva passas, uma xícara, duas unidades de ovos inteiros. Aqui tem uma xícara e meia de farinha de trigo integral. E aqui tem uma xícara de farinha de coco e aqui tem chocolate 40% amargo. Tá. É ideal que seja esse chocolate. Isso. E aqui tem o fermento em pó. Então agora a gente vai colocar a mão na massa, né? Literalmente, né? Literalmente. Que é uma delícia mexer com os alimentos, né? Então foi duas unidades de ovos, né? Aqui é a manteiga, não é margarina, tá, Maíta? É manteiga. E o aí de casa, manteiga. Manteiga, não é margarina. Aqui vai uma xícara e meia, né? De farinha de trigo. A farinha de coco. Olha o cheiro, Maíta. Que maravilha. Confesso que o cheirinho aqui do chocolate... Ah, com certeza, né? O chocolate é a preferência nacional. É... Só o açúcar de coco, ela é, assim, opcional. Porque nós temos a uva passa, que ela também dá uma doçura. Sim. Então se não quiser colocar o açúcar de coco, pode ser o açúcar também demerara ou mascavo, né? Aqui tem duas colheres de sopa. Aqui, né, a nossa queridinha uva passa. Uma delícia. Uma receita fácil, né, Cláudia? Muito fácil. Então a gente vai misturando, né? Só que, assim, realmente tem que colocar a mão na massa, viu? Agora já vai com a mão mesmo. Isso. Por isso que eu falo. Chama a criançada pra fazer. Pra fazer. Porque eles amam uma arte. Então, fazer cookie, na verdade, é uma arte. Né? Brincar com alimento, né? É muito... É muito gostoso. Eu gosto muito, assim, de fazer alimentos que a gente usa o calor da mão, sabe? Você falou que dá, em média, mais ou menos 20 unidades. 20 unidades grandes. Quando você misturou todos os ingredientes, aí você tem que deixar uns 10 minutos descansando, né? Pra a manteiga incorporar na massa, né? Então, mas é muito simples de fazer. É carinho mesmo, sabe? Tem aquela história que a gente bota amor, né? No alimento. Então, realmente é. Sua energia, ela passa tudo pro alimento. E são ingredientes todos fáceis de encontrar, né? Fáceis. Hoje em dia, qualquer supermercado, né? Falando de supermercado, a Cossipa, a partir de hoje, é parceira aqui do programa Por Você, do quadro Receita Saudável. Lá você encontra tudo isso e muito mais, hein? Sim. Lá é um supermercado maravilhoso. Então, basicamente, está pronto os nossos cookies. Agora eu vou modelá-los, né? Pra te esquecer nas minhas lágrimas Pra repartir Bom, olha só, lembrando que tem que deixar essa massa pra descansar 10 minutinhos. 10 minutos antes de você começar a montar. E não precisa passar nada na mão, né? Não, porque a manteiga, ela tem que incorporar na massa, né? E é muito fácil, muito simples. Maita, é só fazer uma bolinha, né? E apertando, achatando com a mão, deixando num formato assim, bem bonitinho, né? O forno já está pré-aquecido, né? Sim, 180 graus, forno médio, né? Quanto tempo mais o menos vai ficar no forno? 45 minutos a 1 hora, depende do forno. Ah, tem que ter paciência. A receita é fácil de fazer, né? Mas ela não é rapidinha, não. Mas é uma delícia. A fácil prazer é mais um pouquinho demorada. É, compensa, com certeza. E também a questão da terapia, né? De você mexer com o alimento, é muito gostoso também. Então, mas é muito fácil, muito simples. Coloca a criançada pra moldar, né? Os cookies. Então, Maita, agora, né? Vamos levar ao forno, né? 180 graus, forno médio. E vai ficar... 40, 45 minutos de forno? 45 minutos a 1 hora. Depende do forno, né? Tá, ok. Então, vejo ela te provar. Nós vamos com um breve intervalo, mas não sai daí não, porque é rapidinho. Ainda hoje, eu converso com a psicóloga Juliana Orlandi sobre o setembro amarelo. Você sabia dessa questão do setembro amarelo? Sim. É uma campanha... Antisuicídio, né? Antisuicídio. Não sai daí não, porque é rapidinho, eu volto já. Quinta. Receita saudável. Oferecimento. Cossipa. Cooperativa de consumo de Núbia Paulista. História feita com você. Estamos de volta e agora é aquela melhor parte que eu vou provar essa delícia aqui. E ele é bem grandinho, né, Cláudia? Sim, ele é bem graudinho. Olha só. E é super delicioso. E é muito calórico, não? Como é que é? Mais ou menos. Ele tem em torno de 50, 60 calorias a unidade. Mas lembrando que aqui ele é um cookie integrais, então ele é rico em fibras, né? Então ele vai proporcionar uma saciedade maior. Então eu, assim, não me preocupo tanto com a caloria dele, não. Mas sim com os benefícios que ele proporciona. Parabéns, viu? A criançada vai gostar de preparar e com certeza de comer, né? Realmente. E, Maita, eu quero, assim, aproveitar a oportunidade e mandar um abraço, né, pra BASC, minha cidade, que eu amo muito. E também um beijão pra minha sogra, que ela é sua fã. Olha! Ela assiste todo sábado lá, ligadinho pra você. Maria Eugênia. E mora em Bastos também? Mora em Bastos. Dona Maria Eugênia, um beijão pra senhora e continue ligadinho no SBT Interior, ok? Cláudia, mais uma vez, obrigada. Tá? Bom, agora a gente vai pra aquele quadro de atividade física, uma atividade física diferente. O Alan está na beira da praia, mais precisamente no costão de Santinho. E olha só o que ele preparou pra você. Exercícios funcionais, uma série de exercícios, mas ele vai explicar melhor. Bom dia, Alan! Atividade física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Bom dia, Maita! Bom dia você aí de casa. Meu nome é Alan, sou profissional de educação física e agora eu vou passar pra você um conjunto aqui de exercícios funcionais, um circuito que vai poder te ajudar, te auxiliar a iniciar atividade física ou até mesmo complementar o que você já vem fazendo. Pra aquecer, pode fazer um pouquinho de descanso ativo aí por uns 10 segundos. Vamos lá, vamos lá, respiração, tranquilo, um pouco de polichinela. Faça isso aí por uns 3, 4 minutos somente pra iniciar a atividade física e vamos lá. Tá jóia? Perfeito! Bom, vamos começar com flexões. 20 segundos de flexões. Olha só que legal. Eu tô baixando o total, voltando o total. Tá? Isso daqui tem uma melhor amplitude de movimento. Agora, se você tem uma certa dificuldade pra fazer, você pode estar colocando o seu joelho no solo, tá jóia? Indo um pouco mais pra frente e fazer. Essa daqui é uma forma um pouco mais fácil de se fazer o exercício. Posteriormente, passados 20 segundos, você vai fazer descanso ativo por 10 segundos. O segundo exercício vai ser burpees, ok? Os burpees, eles são muito famosos, especialmente nos Estados Unidos, na Europa. São exercícios que você pode trabalhar o corpo inteiro, tá? É de uma forma dinâmica e eu tenho certeza que você aí de casa vai gostar, tá? Esse daqui é o burpee tradicional. Se quiser complicar ele um pouco, pode até fazer assim. Agora, a forma mais fácil é dessa forma. Pode até dar um salto. Perfeito. O importante, gente, é se movimentar. Posteriormente, o agachamento. Você pode fazer o agachamento total, tá? Se você já tá no nível intermediário, nível avançado, se você já treina, já costuma treinar, não tem nenhuma dor articular, principalmente nos joelhos, pode fazer um pouco mais baixo. 20 segundos. Agora, para você que é iniciante, pode fazer devagarzinho, tá, jóia? Se sentir dificuldade também, você pode estar colocando uma cadeira ao lado e sentar na cadeira, levantar. Se você consegue ter um pouco mais de progressão, até as mãos podem ajudar você a fazer o exercício. Perfeito? São esses os três exercícios que são extremamente dinâmicos. Você vai estar trabalhando o seu corpo inteiro e você pode fazer isso de forma intervalada. São três exercícios. Descanso ativo no meio desses exercícios e você vai fazer por cinco vezes esse circuito. Perfeito? Muito obrigado, Maíta, pela oportunidade. Eu espero que você aí de casa tenha um ótimo dia e um beijo daqui do Costante Santinho. Nós é que agradecemos você, Alan. E agora a gente tem mais uma pergunta, aquela uma sobre pterígio. O que será pterígio, né? Pterígio pode cegar? E qual a diferença de pterígio para catarata? Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista de Presidente do Dente, responde para você. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, Maíta. Espero que todos estejam muito bem. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Nós vamos falar sobre o pterígio. Você está me perguntando se pterígio pode cegar. Não, pterígio não pode cegar. Nós vamos entender o que é pterígio primeiro. Pterígio é quando aquela película, conhecida como carne crescida, que cresce sobre a córnea. Sai da parte branca do olho, que é a conjuntiva, e vai para a córnea. Na realidade, o pterígio, se ele começa a aumentar muito, ele começa a crescer demais, ele começa a causar danos na córnea, deixa uma cicatriz. Ele não vai cegar o paciente, mas eu já tive pacientes que teve pterígio que cobriu a córnea. Na hora que você tira, restaura a visão do paciente, mas pode não ficar uma visão perfeita devido à cicatriz. Então, o pterígio é conhecido como carne crescida, que é aquele tecido granuloso que cresce sobre a córnea. E por que ele cresce? O sol, a irradiação ultravioleta, o pó, a poeira, o vento, o ar-condicionado, o uso de computador, de celular, tudo isso pode levar à evolução do pterígio e ao aparecimento do pterígio. O pterígio é comum em países tropicais. Em países mais frios, em países onde não tem tanto sol, é mais raro ter pterígio. Agora, no Brasil, os países tropicais, como o Brasil, é mais comum. Então, o pterígio é a carne crescida que cresce sobre a córnea. E qual a diferença de pterígio e catarata? Catarata é outra coisa, como nós já falamos em outro programa. Catarata é a opacificação do cristalino. Dentro do olho, temos uma lente chamada cristalino, que nos ajuda a focalizar a imagem no fundo do olho. Quando esse cristalino começa a ficar opaco, ele se torna uma catarata. Por que catarata? Catarata é como se fosse uma cascata e você estivesse atrás da cascata ou de uma fonte de água e você vê tudo borrado. Por isso que chama catarata. Então, catarata é a opacificação ou envelhecimento do cristalino. E pterígio é o tecido granuloso ou a carne crescida, como é conhecida, que cresce sobre a córnea. Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Até a próxima. Obrigada, doutor Cláudio. Nós vamos para um breve intervalo, mas é rapidinho. E no próximo bloco, eu converso com a psicóloga Juliana Orlandi sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha da prevenção do suicídio. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e agora eu quero falar para você do Bifê Eduardos. Conhecido pela qualidade dos cardápios e excelência no atendimento de eventos, o Bifê Eduardos está no mercado há mais de 17 anos. Força, coragem, determinação e paixão pela gastronomia foram as motivações da família Nogueira de Almeida, que até hoje realizam sonhos de muitas noivas, aniversariantes e formandos. Seja qual for o seu evento, de pequeno a grande porte, e em qualquer lugar, o Bifê Eduardos está preparado para realizar. Um grande abraço para o seu Anésio, para o Eduardo, para a dona Ivani, para a Mariana, para toda a equipe do Bifê Eduardos e parabéns pelo trabalho de vocês. Agora eu converso com a Juliana, que está aqui ao meu lado. Bom dia. Bom dia. Bom, Juliana, eu falei desde o começo do programa que nós vamos falar sobre setembro amarelo, né? Que é uma campanha de prevenção do suicídio. Isso surgiu desde quando e como é que surgiu essa campanha? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde, com o aumento dos suicídios a nível mundial... Que vem realmente crescendo, né? Ela vem sugerindo que os países façam campanhas que falem mais sobre o tema. E no Brasil não poderia ser diferente. Então, já vem alguns anos, né? Eles simbolizaram no mundo todo a questão do setembro amarelo para falar sobre essas questões do suicídio. E também, então, começando a associar não só o suicídio, mas também a depressão e as questões, as doenças psíquicas que podem levar. Que podem levar. Quais são essas doenças psíquicas, então, já que você citou por isso? Na verdade, aquela que é mais evidente são os quadros depressivos, né? São as questões, os transtornos depressivos. Mas hoje em dia a gente vê pessoas que não têm diagnóstico de depressão e que estão cometendo suicídio. Essas pessoas, elas, a maioria, não sei, elas dão algum indício? Dá para falar, pô, realmente eu estava percebendo alguma coisa, isso ali... Ou não, de repente a pessoa estava normal, ninguém percebeu nada e ela vai lá e comete suicídio. Na verdade, eu acredito que com o mundo tão... as pessoas estão vivendo um mundo tão na correria, né? Elas não têm mais essa percepção do outro, mesmo as famílias, né? Então, eu acredito que aquelas pessoas que já têm algum transtorno ou um quadro depressivo, ou estão passando por um momento, pode ser um momento difícil, né? A gente enxerga isso muito na adolescência, né? A adolescência, de 2004 até 2014, tem o mapa da violência. E houve um aumento nos casos de suicídio em 40%. Isso chamou muito a atenção na fase da adolescência. E como fazer para a pessoa entender que seria o caminho mais correto tentar acabar com a dor e não com a vida, através de ajuda, né? Falar, né? A família tem que estar muito disposta a estar próximo, né? Se, no caso do adolescente, que se afasta um pouco do contexto familiar, tem que ter alguém de referência. A gente sabe que há ainda uma resistência muito grande com relação à questão dos psicólogos, dos psiquiatras. Então, alguém precisa estar em contato com essa pessoa e colocando para ela que há um caminho a ser percorrido, que há uma solução para isso, que ela não precisa sofrer ou acabar com a vida. Ela precisa de ajuda. É sempre voltando que ela precisa de ajuda, que isso vai... Se ela se tratar, se ela buscar ajuda, ela vai sair disso. Mesmo porque tudo na vida passa, né? Seja qual for o problema, seja o que acontece, o tempo ajuda a curar tantas coisas, não é? Sim, mas para a pessoa entender isso, ela tem que entender... Ela precisa ter recurso interno. Que é onde você já fala que tem que ter alguém em contato, né? Sim, mas esse recurso interno, ele é trabalhado desde a... a gente fala da infância. Por que que os homens têm... tem um estudo que fala que os homens têm uma tendência maior ao suicídio? Olha isso, eu não sabia. O número. Por quê? Porque os homens são mais fechados. Eles não conseguem expor e falar das angústias, dos problemas. Eles são mais... não conseguem procurar ajuda, né? Então, você vê, isso é uma coisa que precisa ser estimulado desde muito cedo. As crianças a falarem, a reconhecerem o que elas estão sentindo. Isso é muito importante. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Gostaria que você deixasse um recado, então. E eu não sei se dá para a gente tentar... Ou seja, para que a gente consiga ajudar alguém que esteja pensando em alguma coisa, a gente tem que perceber, né? Que essa pessoa está com alguns pensamentos que já não seriam os corretos. Como é que a gente pode ter essa percepção e como é que a gente pode dar essa ajuda? Quem está ao redor tem que estar muito ligado mesmo, né? A pessoa, ela apresenta alguns sinais. Então, essa coisa do isolamento, né? Se tem uma rede social, começar a perceber o que ela posta, né? A família tem que estar muito atenta ao que essa pessoa vem vivendo, né? É muito importante falar sobre o assunto, né? Silenciar vai ser sempre um problema. Isso não é só em relação à questão da depressão ou do suicídio. A todas as doenças psíquicas, né? O importante é ter diálogo, é buscar ajuda, auxílio, né? Seja um atendimento psicológico, seja alguém, como eu falei, né? Que possa estar conversando. E não é em uma vez, né? Não é uma conversa que vai resolver. A pessoa vem vivendo, né? Isso por um período, não é de hoje pra amanhã. Então, não é de hoje pra amanhã também que a gente vai consertar isso, né? Sim, e buscar, né? Tem que buscar ajuda, né? Legal. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. É um tema ruim de se falar, né? Mas é necessário, né? Sim, muito. É necessário porque realmente vem aumentando. Tomara que com esse novo setembro amarelo que surgiu em 2014, é isso? É, ele vem sendo... Tomara que a gente consiga, né? E falando cada vez mais, que não aconteça mais o que vem acontecendo. Sim. Mais uma vez, obrigada, Juliana. Obrigada. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. Eu espero por você aqui no SBT Interior. Tenha um ótimo sábado, restante domingo e uma semana super produtiva. E toda a minha gente se mueve, mira o ritmo como os tiene, hago música que entretiene. O mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mim. Toda a minha gente se mueve, mira o ritmo como os tiene, hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte, bailando e se baila assim. Por você. Oferecimento. Bifê Eduardos. Faça o seu evento conosco. Bifeh� quietud4. Bifédiauf. Bzub Desil新-Yet. Bifurre Eduardos.